Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos na campanha de 150 salmos. Vamos orar a Deus e apresentar neste momento a nossa campanha hoje no salmo 53 para que o Senhor venha falar aos nossos corações. Querido Deus e Eterno Pai, que nesse momento, nesse hélio da campanha, o Senhor venha falar com cada um, Pai, para que venha dar a resposta para aqueles que necessitam trazer a paz, a tranquilidade, o refrigério. Pai querido, e que essa mensagem seja completada em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Pai querido, é o que nós pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Hoje, salmo 53, a palavra do Senhor diz para nós assim, o índio nega a existência de Deus. Disse os nércios no seu coração, não há Deus, tem-se corrompido e cometido abominável iniquidade, não há ninguém o que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhinhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscaste a Deus. Desviaram-se todos e justamente fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não tem conhecimento os que praticam iniquidade, aos quais come o meu povo como comer esse pão? Eles não invocaram a Deus. Ali se acharam um grande temor, onde não havia temor, pois Deus espalhou os daqueles que te cercavam. Tu és os confundite, porque Deus os rejeitou. Ó, sejasse de Sião, viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regurgirá Jacó e se alegará Israel. A palavra do Senhor está dizendo para nós aqui que não há sequer uma pessoa justa. Então devemos arrepender, pedir perdão pelos nossos pecados. Querido Deus e eterno Pai, que neste momento, Pai, pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Que cada um que neste momento estiver ouvindo, peça perdão a Deus. Pai, que o Senhor venha trazer o consolo, o refrigério, a paz, a tranquilidade, a noite de sono, o emprego, o negócio possa prosperar financeiramente, que não venha faltar o alimento, que não venha faltar a saúde, que o Senhor venha resgatar os que estão em hospitais, no leito do hospital, cuidar de todos os profissionais, profissionais da saúde, da segurança, de todas as áreas, Pai querido. É o que eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.